assim, a gente fala, ah, o Gabigol lá não deu certo na Europa, mano, eu falo isso pra todo mundo, o Gabigol é o é porque não o caráter não posso falar o caráter que é a pessoa mas a época que ele foi também ele é muito mala, então assim ele chegou na Inter de Milão apresentado pelo Ronaldo Fenômeno como um cara que ia destruir e tudo mais, mano, ele não ele não se pôs no lugar de falar assim, pô, eu vou vir no sapatinho pra ir crescendo, né, porque futebol ele tem, só que ao mesmo tempo a gente pergunta, quem é que do futebol quem é o brasileiro que se destaca na Itália? Há muitos anos não tem o Pedro bateu e voltou, o Gerson bateu e voltou, não tem nenhum brasileiro que se destaca no futebol italiano, então é um futebol que tá voltando a você ter um alto nível agora lá, mas não é um futebol pra brasileiro ir, porque o estilo de jogo do brasileiro não é legal eu acho que a gente tem alguns anos Obrigado.